E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje você vai aprender como é que eu posso, por exemplo, Drak, transferir o dinheiro de uma conta caixa para a conta de outro banco Pessoal, olha o seguinte, lembrando que eu estou usando aqui o aplicativo do celular, que é o internet banking da caixa Lembrando que também muita coisa eu vou estar censurando, beleza, por questão de segurança Mas enfim, digamos que, Drak, eu tenho uma conta da caixa pelo aplicativo, até tudo bem Só que aí eu tenho que transferir para outra conta que não seja caixa Porque a transferência de uma conta caixa para outra caixa, eu já ensinei Agora para outra conta que não seja caixa Como é que eu faço, Drak? Vamos lá pessoal, primeiramente, lembrando, você tem que estar ciente que vai ter uma taxa de transferência Sempre tem uma taxa que você tem que pagar a mais além da transferência, obviamente, porque a transferência não vai para a conta Mas enfim, vamos lá, digamos que eu quero transferir, por exemplo, um dinheiro E você vai precisar de outra conta que não é da caixa O que você vai fazer? Você vai ficar lá embaixo em transferências Colocar aqui, ó Perceba que tem entre contas caixa, como eu já ensinei em outro vídeo É para quando eu quero transferir para outra conta caixa Que é muito mais fácil, não tem taxa, beleza Mas se eu quero para outras instituições, outros bancos Então aqui eu vou ficar para outros bancos e instituições Pessoal, tem dois métodos, o TED e o DOC O que eu aconselho você fazer é o DOC, beleza? Doc, DOC Então, vamos lá Até aí, tudo bem Agora, após carregar aqui, pessoal, perceba que eu tenho que escolher qual vai ser o banco Então, ó, vou colocar aqui, ó Banco Aqui, digamos que, ah, eu quero que seja o Banco do Brasil Beleza Aí, digamos, ah, eu quero, é, colocar aqui a agência O número da conta Aí, bem aqui, eu vou colocar o número da pessoa Tem que ter o CPF, geralmente é assim Enquanto você vai transferir para outra conta Você vai ter que colocar o CPF também na pessoa Isso é importante É, o valor Ah, também vai ter a finalidade Se eu quero ter conta corrente Se não, eu quero ter conta poupança Aí, assim, tem vários métodos Mas, enfim, a questão é que você vai pegar e colocar aqui Todas as informações que você vai ter que estar ciente para poder transferir para essa pessoa Mas, no caso, como eu já tenho um salvo De uma pessoa específica que eu já sei que eu vou transferir Então, eu vou clicar aqui, ó Minhas transações Mas, vocês não precisam fazer isso, não Porque eu já tenho um salvo aqui Beleza? Eu vou estar aqui censurando tudo, praticamente Tudo censurado Mas, enfim, após preencher tudo Você vai ter que fazer o quê? Digitar o valor da transferência No meu caso aqui, eu também vou digitar Vou estar censurando tudo, pessoal Estou censurando tudo Vocês não estão vendo nada Aí, após isso, aqui tem a data No caso, qual vai ser a data de transferência? Vai ser hoje ou vai agendar? No meu caso, vai ser hoje Porque, geralmente, está além de você colocar para transferir hoje Às vezes, não cai hoje Cai três dias úteis, geralmente Até três dias úteis E, no caso, que eu estou aqui gravando Dia 30 de dezembro Já pré-ano novo Então, aí vai demorar mais ainda, provavelmente Mas, enfim, vou continuar Continuar Beleza, vou continuar Aí, pessoal Aqui você vai conferir todas as informações É importante Confira todas as informações Beleza? Ver se não tem nada de errado E olha só que legal Aqui no banco, ele já fala Quanto é a taxa de transferência Beleza? No meu caso aqui Eu estou transferindo uma conta caixa Para uma conta do Banco do Brasil Então, a taxa é R$ 9,50 Ou seja, você vai ter que pagar R$ 9,50 Para poder fazer essa transferência De todo jeito Beleza, eu vou fazer a transferência Então, vou digitar a minha série Antronica Também estou censurando tudo Estou censurando tudo Beleza? Confirmar E pronto! Fiz aqui a transferência E deu tudo certo Beleza? Então, pessoal Como eu falei Isso aqui é uma transferência simples De uma conta caixa Para outra conta De outro banco Seja ela corrente Poupança Lá diz tudo Beleza? Então, está aí Feito com sucesso E deu tudo certo Então, pessoal Qualquer dúvida Pergunta e comentários Se gostou do vídeo Clique em gostar aqui embaixo E se você quer acompanhar Outras dicas A respeito de mexer Em conto de abriguidade de banco Transferência E diga Se você utiliza O seu celular E conhecer coisas novas E tecnologias novas Basta você inscrever-se No canal Drac Tutoriais Você não vai se arrepender Beleza? Então, vejo você No próximo vídeo Até a próxima E falow! Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Drac Tutoriais Vejo você na próxima Até mais!